Música Tem gente que chega pra mim e fala Mais nada, sua fotografia, bicho, tem hora Eu não sei, os outros fotografam Mas a sua aqui dentro do campo parece um cinema Eu não sei porque você tem que fazer fotografia E isso me incentiva A eu continuar com esse trabalho Belíssimo que é a arte de fotografar Música Música